Cintura de menina, vem cá no coração, vem cá cintura fina com a cintura de pilão Cintura de menina, vem cá no coração, quando eu aperto essa cintura de pilão Fico todo arrepiado e quase morto de paixão Feche os olhos quando cedo, teu carro pastigou, só foi feio com os puxilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão, vem cá cintura de menina Vem cá no coração, vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá no coração, vem cá cintura fina, 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 cintura fina Cintura de menina Cintura de menina Cintura de menina Cintura de menina Cintura de menina